SBT Interior de volta e olha, o Tela 2 lança hoje a nova temporada do programa Tela Política. Nesse primeiro episódio de 2021, eu entrevistei o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Vamos ver uns trechos. A gente sabe que a pandemia segue intensa, vacinação segue um ritmo muito lento. O presidente Jair Bolsonaro tem uma postura de negar a doença ou ir contra algumas medidas de prevenção, como é o uso das máscaras. Mas, no entendimento dele, de certa forma, acabou refletindo até na estratégia que o país adotou no combate à doença. Se essa pandemia tivesse acontecido em meio a um governo do senhor, qual seria a postura do senhor? Seria bastante diferente, seria favorável ao uso de máscara, ao isolamento social, apesar do custo econômico que tem. Mas a vida vale mais que tudo. Tem que preservar, em primeiro lugar, a vida. Eu acho que é um grave engano para o presidente da República de menosprezar os riscos que esse pequeno vírus causa a todos nós. Eu acho que esse é um flanco aberto pelo governo, grande, que é a questão de não demonstrar a sua sensibilidade para o ser humano, a vida. Vai ter custo? Ah, vai. Mas quem que tem ilusão de que com essa pandemia nós demos para trás? Demos para trás. Tudo deu para trás. O mercado de trabalho está encolhendo, hoje mesmo está vendo dados. Está encolhendo. Grosso modo, você tem mais de 20 milhões, 20, 25 milhões de pessoas que ou não têm emprego, ou são inempregáveis, nunca se empregaram, não sei o quê. É muito grande, é muita gente. Bom, mas a despeito disso, o governo vai ter que dar dinheiro, vai fazer, aí o governo está certo, vai ter que dar. Foi o Congresso, na verdade, quem deu, mas enfim, o governo tem que apoiar. Dá quanto pode, não sei se pode, o que pode. Vai custar? Vai, vai custar. A nossa dívida vai aumentar? Vai aumentar. Tudo isso é negativo. E nós vamos precisar de ter mais adiante, e agora também, a austeridade fiscal. Presidente, um país como o nosso, dimensões continentais, a gente sabe, com tantas desigualdades, que o senhor conhece muito bem, uma pauta extremamente liberal, com pouquíssimas ações aí do lado social, uma pauta como essa vinga, presidente? Eu acho que essa coisa de ser liberal, é modo de dizer, eu sou liberal. O que eu fiz? Na minha política não foi, aspas, liberal nesse sentido de ler e ser ferro, deixa que o mercado resolve. Não resolve, precisa de governo. O Brasil precisa de governo e de mercado. O que dá o caminho, a regra, é o mercado. Mas quem controla, regulamenta, é o governo. E tem os que estão fora do mercado, vai fazer o quê? Vai matar essa gente? Não vai matar. O governo vai ter que cuidar. Seja ele, o presidente pode ser liberal, pode ser o que seja, mas ele sabe, ou sabe, devia saber, que não adianta ter ideologia, no caso, tem que ter ação. E essa ação vai requerer uma mobilização dos recursos privados e públicos. E cada vez mais o mundo está mostrando que essa distinção é um pouco relativa. Em certas questões, você tem que ser dos dois. Deixa eu ver. Pega os Estados Unidos, o país liberal. Mas vai ver se não tem regulamentação do governo. Tem, para muita coisa, tem que ter, não existe o mercado só. Além do mercado, tem o governo, tem a administração, tem as pessoas. Tem que tomar em consideração tudo isso. E olha, a entrevista completa, entrevista exclusiva, o primeiro episódio do nosso Tela Política está em tela2.com.br. Para você assistir, tem vários assuntos polêmicos que são debatidos nessa entrevista. Tem várias declarações que com certeza impactam, afinal, a visão de um ex-presidente da República que conhece muito bem a gestão do país, o tamanho do nosso país, que é o Brasil. Então, eu recomendo a você, vale a pena assistir.